Museu de Arte da América Latina tem setor exclusivo em restauração. 14 mil obras de arte são analisadas por profissionais especializados. Em Brasília, governador do Rio Grande do Sul faz reunião no Supremo Tribunal Federal. Eduardo Leite discute dívida do Estado e ações de apoio à reconstrução. Garupaba, no sul de Santa Catarina, tem espaço de imunização. Local é voltado para atendimento às crianças. Binômios em ação em Santa Catarina. Estado é destaque em ações de busca e salvamento de vítimas. ONU diz que órgão eleitoral da Venezuela não cumpriu medidas de transparência e integridade. Novos celulares do Google apostam na inteligência artificial. Novidade foi apresentada com relógios de conectividade e outros acessórios. E você vai ver ainda. Japinha visita a ginásio do Tarumã. medalhista olímpico ganha carinho de pequenos skatistas na capital paranaense. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, obrigada pela companhia. Sejam todos muito bem-vindos ao PIX News desta quarta-feira, 14 de agosto. Iniciamos o PIX News com destaque do Rio Grande do Sul. O governador do Estado gaúcho, Eduardo Leite, se reuniu com o ministro do Supremo, Luiz Fux. Na audiência de conciliação, eles discutiram medidas emergenciais para combater a crise provocada pelas enchentes no Estado. A audiência com o ministro Luiz Fux contou com a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamacchia. A OAB entrou com uma ação no STF para pedir urgência na extinção da dívida do Estado por causa da calamidade provocada pelas enchentes e do passivo da União, que chega a 100 milhões de reais. Por enquanto, a ação está suspensa. Por hora, esta mesa de negociação tem sido fundamental para que, não obtendo diretamente a extinção, nós consigamos significativos recursos para o Estado do Rio Grande do Sul, como até agora já conseguimos praticamente 8 bilhões de reais que foram objeto dessas mesas de negociação. Eles discutem medidas emergenciais para combater a crise. Durante o encontro, houve um encaminhamento para a proposta do governo federal, que ofereceu a antecipação para este ano de 680 milhões de reais em compensação financeira pela perda de arrecadação de ICMS. 4,5 bilhões de reais em precatórios judiciais, que seriam pagos somente em 2025, também serão antecipados. Outras medidas para o Estado também foram discutidas. O Rio Grande do Sul hoje está com o pagamento da dívida da União suspenso por conta da calamidade. Na verdade, nós não pagamos a União, mas pagamos a um fundo que vai ser usado na reconstrução. Ali na frente, quando o Estado voltar a pagar a dívida, nas prestações, na forma como o contrato está hoje, sem considerar a possível renegociação que o Congresso ajude a encaminhar agora, poderá chegar a 15% da receita corrente do Estado consumido com a dívida. Então, o que acontece? Você tem 15% da receita, mais do que o Estado é capaz de colocar na saúde, sendo demandado para pagar dívida junto à União. Não parece razoável, consome muito da capacidade orçamentária do Estado e acaba punindo a população do Rio Grande do Sul, os brasileiros que vivem no Rio Grande do Sul, portanto, a um Estado para o qual não são direcionados instrumentos como são direcionados para outras regiões do país. É isso que a gente tem salientado. Então, quando eu demando e reclamo da forma como a União trata o Rio Grande do Sul, não é deste governo especificamente, é historicamente. O que a União tem tratado, o Rio Grande do Sul, não existe royalties para nós, não existe fundo constitucional que turbine receitas para fazer financiamentos ao setor privado, não existe zona franca, não existe incentivo tributário específico e ainda temos que pagar potencialmente 15% da receita corrente na forma de dívida para a União por conta de juros que foram estabelecidos em um contrato que sufoca o Estado do Rio Grande do Sul. E o maior museu de arte da América Latina conta com setor exclusivo para cuidar do acervo permanente e também de exposições temporárias da instituição. Com rondas semanais, uma equipe verifica cada obra de arte exposta para garantir que ela esteja nas mesmas condições de quando chegou ao espaço. O trabalho do setor de conservação e restauro do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba é imenso, ao cuidar de um acervo de aproximadamente 14 mil obras de arte, além das centenas que integram simultaneamente as exposições temporárias. Com um trabalho minucioso, criterioso e muitas vezes invisível ao público, funcionários do maior museu de arte da América Latina verificam cada obra de arte exposta, cada detalhe que possa estar diferente de como a obra chegou até o Mon todas as semanas. Pela quantidade de salas e pela quantidade de obras expostas, a gente tem um trabalho minucioso com todas as peças para ver se ela sofreu algum dano ou não. Caso não, a gente tem um processo de limpeza dessas peças para que não provoque nenhum dano. Então é um processo lento, demorado, mas ele é frutífero. A equipe responsável por esse trabalho utiliza todo o equipamento específico e faz rondas, como é chamado, o trabalho de verificação de cada obra de arte. Às segundas é o dia em que o museu está fechado para visitação do público, o que facilita o trabalho de conservação e não atrapalha a experiência dos visitantes. Nossa equipe do setor de acervo e conservação é composta por quatro pessoas, né? Então essas quatro pessoas fazem toda essa análise. Então como a gente tem em torno de 15 espaços expositivos e todos têm exposição, então é um período longo de trabalho nessa segunda-feira. São raras as aparições de peças danificadas, mas quando ocorrem são rapidamente detectadas pelos profissionais que iniciam o trabalho de restauração. Tem as peças em obra com suporte em papel, que precisa de uma atenção grande. Tem as telas, que são as pinturas, também elas podem ter problemas das pessoas colocando a mão nelas. Então elas podem craquelar, podem afundar ou podem até perder o pigmento. Então acho que as telas são as que preocupam um pouco mais a gente nesse trabalho. É o que tange nosso trabalho, é a conservação preventiva, que a gente vai ter a certeza que essa peça vai durar muitos anos para as nossas próximas gerações conhecerem essas peças e entender um pouco sobre a história da arte. Vai influenciar a arte que vai ser feita daqui a 50, 60, 70 anos. Essa obra que a gente está conservando, lá no futuro ela vai servir de inspiração para as outras pessoas. O município de Garopaba, no sul catarinense, passa a contar com um novo espaço de imunização na cidade. O espaço também vai ter profissionais da saúde para realizar o atendimento às crianças. Após alguns anos em frente à antiga policlínica, de maneira improvisada, e desde a inauguração do GPA em um espaço montado para a realização das vacinações, Garopaba passa a contar com um novo espaço pensado para imunizações. Localizado no bairro Ferraz, ao lado da UBS do bairro e do Corpo de Bombeiros, o novo centro de imunização realizará atendimento para todos os garopabenses. Os locais que já prestam esse atendimento continuam a realizar o procedimento. Nós vamos continuar tendo, que hoje eu tenho no Campo Duna uma sala de vacina, na Encantada também uma sala de vacina. Então, aqui vai ser o nosso centro de imunização, município Garopaba, onde pode vir todos que querem vir até nós, sem problema. Eu sou do Campo Duna, eu sou da Encantada, eu posso vir para cá? Pode, sem problema nenhum. Só que aqui é o nosso centro de imunização, sim, do nosso município de Garopaba. O centro funcionará das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 6 horas da noite. Apesar do local realizar o atendimento para pessoas de todas as idades, o espaço foi pensado principalmente no atendimento às crianças, o objetivo de tornar o ambiente mais acolhedor. Por isso, além da imunização, este ponto contará com dois pediatras e um neurologista, que realizarão as consultas por meio de agendamento. Esse ponto foi voltado especialmente para as crianças, o aconchego a nossas crianças. Então, a gente tem as salas com os papéis temáticos, para que as crianças se sintam num lugar confortável e queiram estar com a gente, porque criança não quer ir para médico. Então, aqui realmente a gente fez com o aconchego, com a qualidade, com o carinho voltado às crianças, especialmente às crianças. Não quer dizer que a gente não vai ter a qualidade nos outros pontos, só que realmente aqui está especial, voltado para as nossas crianças. Com investimento de mais de 510 mil reais de emenda parlamentar estadual, o local possui 106 metros quadrados de área construída, com a presença de uma sala de recepção e espera, banheiros, sala multiuso, duas salas de vacinação, uma sala de conservação dos imunizantes com gerador de energia e sala de coleta para o teste do pezinho. O centro de imunização pretende melhorar o atendimento desse serviço à população. Estar num lugar próprio para isso, não estar dentro de uma outra unidade. Ele sim é próprio para a vacinação, próprio para a qualidade imunizar. Por isso que eu voltei também, a gente colocou aqui os pediatras. Porque qual foi a intenção? A mãe vem, passa pelo pediatra, vai na sala de vacina, coloca as vacinas do seu filho em dia e está tudo certo. O Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizou nesta semana um treinamento em grupo em Florianópolis, com quatro binômios. O que parece ser uma brincadeira entre tutor e cachorro é, na verdade, um treinamento crucial para Santa Catarina. Destaque nas ações de busca e salvamento de vítimas, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado realiza constantemente treinos que melhoram cada vez mais a performance dos binômios, duplas formadas por um bombeiro militar e um cão de busca. O adestramento desses animais começa antes mesmo do nascimento, com a escolha de uma genética de excelência dos pais. Já nos primeiros dias de vida, eles iniciam a capacitação para os serviços. Mas tudo é pensado para ser feito de maneira natural, como se fosse uma brincadeira para eles. Antes do cão abrir o olho, por exemplo, a gente coloca, às vezes, pedaços de papel para que o cão estimule o olfato, um papel entre o cão e a tetinha da mãe, por exemplo, na hora de mamar. Então, esses detalhes, eles estimulam, desde o filhote, o cão a desenvolver o seu olfato mais apurado. E o treinamento dos cães do bombeiro, eles são 100% envolvendo brincadeiras. Mas tudo é sempre feito de uma maneira leve, de uma maneira lúdica. Tudo pode virar um treinamento. O momento de lazer de um cão bombeiro pode se tornar um treinamento. Então, eu tenho que estar sempre atento às ações da Moana, sempre atento a tudo que ela está fazendo, para que esteja de acordo com o que ela precisa responder, com o que ela precisa proporcionar com o trabalho dela. Então, tudo na nossa vida é um treinamento, mas o treinamento não é algo pesado, não é um trabalho, é um trabalho, mas não é algo, um fardo. É algo, para ela, muito lúdico, muito positivo, muito bacana, muito divertido. Em média, cães machos trabalham 10 anos e fêmeas 8 anos, podendo variar de acordo com a saúde do animal. Neste período, eles realizam serviços essenciais para o resgate de vidas. Um trabalho duro, que exige dedicação e a cada missão fica marcada na história de muitas pessoas. Quando nós chegamos numa ocorrência, várias forças já foram empregadas naquele local e não se teve êxito. Então, quando chega um binômio, geralmente a família ganha um ar a mais de esperança. Eles estão passando por um momento onde eles não conseguem mais enxergar uma luz no fim do túnel. E quando chega o binômio, eles pensam, poxa, agora vai dar certo. As pessoas confiam muito nesse trabalho. Então, toda ocorrência é especial, toda ocorrência é uma oportunidade que Deus nos dá de entregar tudo que a gente se prepara e treina para ajudar as pessoas. Os bombeiros responsáveis pelos cães os criam como membros da família, sendo também encarregados pelos treinamentos e cuidados. O governo do estado fornece alimentação e acompanhamento veterinário. Para fazer parte do grupo de ações de busca e salvamento de vítimas, ambos devem passar por uma prova que lhes dá a certificação para o serviço. O cão, para ser empregado nas atividades de busca e resgate, tem que ter a certificação. Mas, para ele se manter ativo para a corporação, a cada três anos é feita uma recertificação. Ou seja, ele faz de novo os testes para ver se ele está apto para fazer atividade. E, claro, garantir a confiabilidade, a assertividade do trabalho. E sempre com o mesmo método. O treinamento sempre com brincadeiras. E essas recertificações nada mais são do que simulados de ocorrências. Que, às vezes, uma vítima se esconde, com um padrão internacional a ser seguido, e aí garante que o cão está trabalhando bem e pode atuar para o Código Brasileiro de Santa Catarina. Santa Catarina possui 11 binômios atuando em todo o estado. A maioria deles da raça labrador, devido à docilidade. Além de serem treinados de forma lúdica, eles não utilizam peças de roupas ou objetos pessoais das vítimas para o treinamento. Mas sim, ensinam o cão a buscar qualquer ser humano, vivo ou não, na área designada. Os nossos cães, eles estão diariamente inseridos em contextos ligados à natureza. Os nossos treinamentos são em áreas de mata, onde o cão tem contato com lama, com água, com todos os quesitos ligados à natureza. Tudo isso faz muito bem para o cão, não só fisicamente, mas de maneira também cognitiva. Para eles, isso traz muito bem-estar e proporciona momentos muito bons a eles. Agora nós vamos fazer uma rápida pausa e você vai ver a seguir. Google aposta em novos celulares com inteligência artificial. Tem também um comentário político com o jornalista Tiago Pereira, que fala sobre áudios vazados de assessores do ministro Alexandre de Moraes. E você vai ver ainda. Japinha visita a ginásio do Tarumã, medalhista olímpico, ganha o carinho de pequenos skatistas em Curitiba, no Paraná. Nós voltamos já, já, depois do intervalo. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Semola cabeça, 3,79 o quilo. Laranja pera, 3,49 o quilo no Clube K. Maminha ATCA Vácuo, 27,90 o quilo. Açúcar extra fino, doce e sucra, 5 quilos, 15,89. Leite condensado, graca anjuba, 395 gramas, 3,99. Lava roupas Omo, lavagem perfeita, 2,4 quilos, 24,99. Nessa semana inaugura em Rio Negrenho a loja de número 71. Pronto, pronto, pronto. Melhor preço é no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. O agro campeão! Estamos de volta agora a 8h18. Vamos com alguns destaques internacionais. A tempestade tropical Ernesto passou por Porto Rico nesta quarta-feira com um saldo de mais de 500 mil pessoas sem eletricidade e chuvas torrenciais. O último boletim do Centro de Furacões dos Estados Unidos indicou que a tempestade estava localizada a cerca de 200 quilômetros a noroeste da capital São Juan e se dirigia para o norte pelo Oceano Atlântico, com ventos máximos sustentados de 110 quilômetros por hora. As previsões indicam que Ernesto vai se tornar um furacão nesta quarta e pode atingir pelo menos a categoria 3 em uma escala de 5 em dois dias. Em algumas áreas do leste de Porto Rico, a tempestade deixou até 243 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. A rede elétrica de Porto Rico tem sofrido apagões frequentes desde que o furacão Maria, de categoria 4, causou grandes danos em 2017. De acordo com o Escritório de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a temporada de furacões deste ano no Atlântico, que vai de junho a novembro, vai ser agitada. À medida que as altas temperaturas dos oceanos aumentam a intensidade dessas tempestades. O governo grego recebeu ajuda de países europeus para combater os incêndios que devastaram áreas próximas a Atenas. As chamas começaram no domingo e uma mulher morreu. Não há mais frente ativa, apenas alguns focos dispersos, mas bombeiros gregos ainda estão mobilizados para combater o incêndio florestal que queima os arredores de Atenas. O porta-voz dos bombeiros afirmou que mais de 500 profissionais estão mobilizados com 145 veículos. Além disso, a Grécia recebeu ajuda de outros países europeus. Helicópteros, veículos de combate a incêndios, caminhões-tanque e cerca de 300 bombeiros foram enviados por França, Itália, República Tcheca, Romênia, Sérvia e Turquia. Impulsionado por fortes ventos, o pior incêndio florestal do ano na Grécia se propagou por um território seco e devastou 10 mil hectares. As chamas começaram na tarde de domingo, perto da histórica cidade de Maratona, 40 quilômetros a nordeste da capital. Uma mulher de nacionalidade moldava foi encontrada morta em uma fábrica incendiada em Jalandre. A Grécia está ainda mais vulnerável a incêndios florestais depois de um inverno muito seco. Os meses de junho e julho foram os mais quentes desde o início dos registros, em 1960. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, exigiu que a justiça encontre os idealizadores e financiadores do ataque que sofreu em 1º de setembro de 2022. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, compareceu nesta quarta-feira pela primeira vez no julgamento pela tentativa de assassinato contra ela em 2022. No depoimento, Kirchner assegurou que nos meses anteriores ao ataque fracassado, houve muita violência simbólica e não tão simbólica contra ela. Também afirmou que aqueles que planejaram o ataque não estão entre os acusados e novamente exigiu que seja investigado. Temos os três autores materiais do caso aqui, mas não, nem os idealizadores, nem os financiadores. O principal acusado é o brasileiro Fernando Sabag, que no dia 1º de setembro de 2022, disparou duas vezes contra Kirchner no meio de uma multidão que se dirigia às proximidades do apartamento da então vice-presidente para dar apoio a uma condenação iminente por corrupção. As balas não saíram e o homem foi capturado pelos apoiadores de Kirchner e entregue à polícia. Os outros dois envolvidos são Brenda Uliarte, sócia de Sabag e acusada como coautora, e Nicolás Carrizo, ex-empregador de ambos, apontado como quem planejou a ação. Na declaração que fez em 26 de junho, Sabag, que nasceu em São Paulo e foi criado na Argentina, não demonstrou remorso e observou que a tentativa de assassinato foi um ato de justiça. De acordo com o relatório da ONU, divulgado nesta terça-feira, o órgão eleitoral da Venezuela não cumpriu medidas de transparência e integridade nas eleições. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não cumpriu as medidas básicas de transparência e integridade essenciais para a realização de eleições confiáveis. Essa foi a conclusão do relatório preliminar do painel de especialistas da ONU, que observou as eleições de 28 de julho no país. O Conselho Nacional Eleitoral não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade que são essenciais para a realização de eleições confiáveis. Também não seguiu as disposições legais e regulatórias nacionais e todos os prazos estabelecidos foram descumpridos, diz o documento. Na terça-feira, as Nações Unidas acusaram o governo de Nicolás Maduro de alimentar um clima de medo na Venezuela. Em declaração lida pela porta-voz Ravina Chandassani, o alto comissariado da ONU para os direitos humanos expressou preocupação com as detenções arbitrárias e o uso desproporcional da força. Maduro foi proclamado vencedor com 52% dos votos para um terceiro mandato de seis anos nas eleições de 28 de julho, mas a oposição denuncia o resultado como uma grande fraude. O anúncio da vitória de Maduro gerou protestos que deixaram 25 mortos e 192 feridos. A inflação nos Estados Unidos caiu para 2,9% em julho, face aos 3% do mês anterior, no nível mais baixo desde março de 2021. Os dados foram publicados nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho, o que representa um sinal positivo para o Federal Reserve baixar as taxas de juros. O índice IPC ficou ligeiramente abaixo da média dos economistas consultados pela Dow Jones e The Wall Street Journal, mas os preços aumentaram 0,2% na comparação mensal com junho. A inflação subjacente, a que descarta as variações de produtos voláteis, como alimentos e energia, foi de 3,2% na comparação anual, também de acordo com as expectativas do mercado e em leve retrocesso face ao mês anterior. A diminuição da inflação se deve principalmente à queda dos preços dos veículos, novos e usados, em menor medida do vestuário e dos combustíveis. Os serviços excluindo a energia, principais impulsionadores da inflação, aumentaram na comparação mensal. Em conjunto, a tendência de aumento dos preços indica que o objetivo de longo prazo, de 2%, em termos anuais estabelecido pelo Federal Reserve, poderia ser alcançado. Até agora, a instituição se recusou a reduzir as taxas de juros, por considerar que ainda não dispõe de dados que demonstrem que esse objetivo será alcançável e sustentável a longo prazo. Os Estados Unidos registraram um pico de inflação de 9,5% em junho de 2022, depois da reabertura da economia global após a pandemia da Covid-19. O Federal Reserve respondeu aumentando as taxas de juros, que subiram para um intervalo de 5,25% e 5,50%, o nível mais alto desde o início do século. A gigante americana Google apresentou os novos smartphones Pixel. A companhia aposta na inteligência artificial para o produto. Os Pixel 9 foram apresentados juntamente com relógios de conectividade e outros acessórios. A estrela do show foi a inteligência artificial generativa, integrada aos dispositivos, para permitir que os usuários se comuniquem com a máquina. O grupo californiano tem uma importante vantagem comparativa na concorrência pela IA, os dados dos usuários, que podem ser coletados graças aos seus serviços ultrautilizados no mundo, como o sistema móvel Android ou aplicativos como YouTube, Google Maps e Gmail. Com esses dados, um assistente que funciona com base na inteligência artificial poderia ser acessado a todo momento e ser capaz de executar muitas tarefas em nome do usuário. O Gemini, principal modelo de inteligência artificial do Google, pode oferecer ajuda personalizada para acessar informações na caixa de entrada, Gmail, calendário e muito mais, disse Xenazak, diretor dos modelos Pixel. Os modelos Pixel 9 comportam um microchip personalizado para o Gemini, capaz de compreender e produzir dados na forma de texto, som ou imagens. Isso poderia permitir que o sistema marcasse um horário no cabeleireiro ou no mecânico, redigisse mensagens, encontrasse capturas de tela e extraísse informações, entre outras tarefas. Eles também oferecem o Gemini Live, um aplicativo que permite conversar com o assistente disponível em inglês em todos os smartphones Android. Esse aplicativo pode ser usado, por exemplo, para treinar antes de uma entrevista de emprego. Apesar do império online, o Google não conseguiu se destacar no mundo dos smartphones, um mercado dominado pela Apple e pela sul-coreana Samsung, bem como pela chinesa Xiaomi. A reportagem da Folha de São Paulo denuncia mensagens entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assessores e funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a reportagem, as mensagens direcionavam personagens a serem investigados pelo TSE que deveriam ser incluídos no inquérito das fake news. Entre os alvos, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas eleições de 2022 pelo presidente Lula. A notícia repercute na imprensa nacional e o jornalista Tiago Pereira chega para comentar, é claro, este assunto. A gente pergunta para o Tiago, o que falar dessas revelações? Tiago, boa noite, bem-vindo. Pois é, ele que investigava, acusava e julgava o que a gente tanto falava aqui. Nós e, claro, os políticos da direita, a população mais conservadora, sempre alertando sobre essas posturas do ministro Alexandre de Moraes. Como a gente já tinha sinalizado, vem agora esses áudios, essa reportagem da Folha para trazer luz e dar aí um certo direcionamento àquilo que a gente já suspeitava. Boa noite para você, Andréia. Boa noite. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da PIX TV. Bom, nós estamos diante do caso mais grave de afronto à nossa democracia. Longe de qualquer outro evento. E aí, você use a sua criatividade para interpretar e fazer as suas conjunturas. Nós estamos falando do ministro que tem um inquérito em aberto há anos, que nunca fecha, nunca conclui, e foi responsável por toda a condução da última eleição presidencial deste país, apontada pela mídia, que queria ver o presidente Bolsonaro fora da presidência, como sendo a eleição mais importante da história do país. Eu, sinceramente, nunca entendi essa posição deles. Fora do rito, em conversas informais pelo WhatsApp, o assessor de Moraes, Ayrton Vieira, e o servidor do TSE, Eduardo Tagliaferri, falavam sobre a produção de provas que pudessem comprometer, no inquérito da fake news, apoiadores de Bolsonaro. Esse era o único objetivo, fica claro para quem já conseguiu ouvir os áudios. Tanto sabiam que estavam fora das condutas, que eles tramavam, por meio de processos jurídicos e até administrativos, como deveriam proceder com as documentações. Além de jornalistas, youtubers e políticos de direita, as ordens de Moraes eram que investigassem também as revistas, abre aspas aqui, né, revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Fecha aspas. Em uma das conversas, Eduardo chega a dizer que os veículos só tratam de conteúdos jornalísticos, o que ainda não é crime no Brasil. E Ayrton ironiza para que ele use a criatividade e pede para, abre aspas, pegar uma ou outra fala, opinião mais ácida, fecha aspas. Tudo na base do que eles dizem extrapolar à liberdade de expressão, ou seja, são eles quem definem o que podemos ou não falar. Hoje, ao abrir a sessão do Supremo, Luiz Roberto Barroso chegou a dizer que a imprensa pode publicar aquilo que ela acha interessante ao público. Não, ministro. Os jornalistas publicam sabe o quê? Tudo aquilo que vocês não querem que a população saiba. Essa é a nossa função. É a democracia relativa que nós estamos vivendo. Antemão, esse comentário do ministro Barroso. E, além do mais, com tom de vítima, como a gente esperava, Alexandre de Moraes chega a dizer que a matéria da Folha de São Paulo é uma notícia mentirosa. Mais uma vez, ele se compromete negando, se comprometendo, né, e negando até mesmo ao que ele tinha dito na própria abertura, no próprio discurso, se defendendo. Alegando que todo o processo, nesse caso, foi feito de forma legal. Para fechar, só falta eles dizerem que, nesse caso, o material que a Folha de São Paulo teve, acesso não é válido, já que foi obtido pelo WhatsApp e não pelo Telegram, como ocorreu no caso da Lava Jato. Só falta isso. No Senado, a oposição trabalha na coleta de assinaturas para a abertura de um novo pedido de impeachment contra Moraes. Vamos ver se os nobres senadores têm coragem, porque provas não faltam. São mais de 6 gigas de conteúdo que a Folha de São Paulo teve acesso. O Glenn Grindle, que fez parte da Vasa Jato, né, descobriu aquelas trocas de mensagens entre Sérgio Moro e também Deltan Delenhol e demais grupos da Operação Lava Jato pelo Intercept, né, que se criou esse nome Vasa Jato, atuou nesse caso e a Folha de São Paulo se manifestou alegando que diferente daquela época, agora essas provas foram obtidas por legítima, né, de forma legítima, ou seja, alguém que tinha acesso a essas conversas trouxe essa informação aos jornalistas da Folha de São Paulo e a gente sabe que o jornalista tem direito de sigilo à fonte, né, que é uma das situações que inclusive lá no Supremo eles já tentaram em algum momento trazer isso em pauta para quebrar esse nosso sigilo e aí sim acabar de vez por tudo com o jornalismo profissional. Por hoje é só, André, boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada da PixTV. Na sexta a gente traz certamente mais atualizações sobre esse caso porque em 6 gigas eu creio que a Folha vai começar a colocar na mídia isso de forma a conta gotas, como o Intercept fez na época da Operação Lava Jato. Aguardamos então, Tiago. Obrigada e boa noite. E agora nós vamos falar sobre os atletas, ou melhor, um em especial ou dois em especial das Olimpíadas de Paris. Na verdade, alguns atletas estão descansando, né, aproveitando o período de férias, outros já voltaram aos treinos e outros estão aproveitando a tietagem da galera, principalmente medalhistas. De volta para casa, Augusto Aquil, o Japinha, visitou as crianças que praticam skate na pista do ginásio Tarumã, em Curitiba, nesta quarta-feira. E ele estava acompanhado de outro destaque na Olimpíada de Paris, Luiz de Cine. Quando o atleta participa de uma Olimpíada, ele só pensa em uma coisa, conquistar uma medalha para o país que representa. Não foi diferente com Augusto Aquil, o Japinha. De volta à cidade de origem, após a conquista do bronze no skatepark, nos Jogos Olímpicos de Paris, o curitibano de 23 anos foi até o ginásio de esportes Tarumã, na capital paranaense, celebrar o mérito. Japinha, além de ser ovacionado pelas crianças que fazem aulas gratuitas no espaço do governo do Estado, também sentiu na pele a responsabilidade de ser uma inspiração para os pequenos. O dente é uma realização enorme, saber que eu sou inspiração para muitos jovens. E a mensagem que eu tenho para dizer para eles é que façam o que faz sentido para eles, o que eles se sentem bem fazendo. Independente se for andando de skate, escrevendo um texto, ou compondo uma música, cantando, tocando algum instrumento, o que eu acho que o mais importante é fazer algo que você goste. Se pensarmos em dores e lesões, é fácil afirmar que superação seja sinônimo de atleta. Para o skatista, superar as adversidades ganhou uma ajuda familiar para lá de especial. Imigrante japonês, o avô do atleta Fumio Takahashi é acupunturista. Já atendeu atletas como Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi, e ajudou o neto na preparação para Paris. O neto é minha fortuna, mas ele é diamante da minha vida, e eu não posso deixar de tratar. Mas eu tinha muito medo de não conseguir terminar. Mas graças a Deus, antes de dois dias de partida já estava bom. Mas por segurança, no último dia ainda eu fiz a computura, e ele não estava sentindo mais nada, falei agora vai. Se não fosse pelo tratamento de eletroacupuntura que eu faço com a minha mãe e com o meu avô, em vários momentos da minha vida eu teria que ficar mais tempo do que o que eu fiquei, afastado do esporte. E graças ao tratamento com eles, eu consegui sempre me manter em condições boas de treino. Outro skatista curitibano, que também foi destaque na Olimpíada, marcou presença no Tarumã nesta quarta. Luiz Cine, bolsista do programa do governo Geração Olímpica e Paralímpica, que ficou em sétimo lugar nos Jogos, falou sobre a emoção de competir em Paris 2024. Foi muito irado as Olimpíadas, foi uma plataforma que a gente nunca tinha andado de skate antes, com aquele número de público, principalmente o público brasileiro, que a gente sentiu mesmo que é o maior do mundo, o público brasileiro, ninguém apoia o esporte que nem a gente no nosso país. Então, estar ali, sentir o carinho todo dessa galera, foi muito especial. E, pô, foi irado, a gente conseguiu passar os três brasileiros para a final. Na final, acabei errando na última manobra, mas no skate, assim, se você erra, meio que a sua nota já cai. Mas, graças a Deus, o Japa aí trouxe, conseguiu acertar a volta cravada, Pedro também, e o Japa trouxe para casa essa medalha que significa muito para o skate e muito para a cena do skate de Curitiba, que por muito tempo foi meio considerado underground, né? Porque não tinha muito apoio, não tinha muito reconhecimento. A pista do Centro Nacional de Treinamento de Skate foi inaugurada em dezembro do ano passado, em parceria entre Governo do Estado, Federação de Skate do Paraná e Confederação Brasileira de Skate. O complexo esportivo, de 1.500 metros quadrados, conta com pistas para as modalidades Park e Street e recebeu investimento de 3 milhões e meio de reais. O poder público em todas as esferas tem que propiciar à população alguma forma de atividade esportiva, entre outras áreas. Obviamente, vamos falar de esporte, né? Então, a importância da construção de uma pista desse nível, né? Que serviu de abrigo aqui para o treinamento da Seleção Brasileira de Skate e ainda que traz resultados, né? Porque Japinha treina aqui, né? Junto com as nossas crianças das escolinhas. A gente só tem que entender que fez um bom trabalho, né? A gente está investindo e o atleta está dando retorno para nós, que isso é o que vale. É isso aí, o esporte transforma vidas. Assim, a gente encerra esta edição do Piques News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia na sequência Tem Lost e a gente se encontra amanhã. Piques TV é conteúdo todo dia.